Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês inscrevam-se no canal, pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que são postados para vocês. Curta bem nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv e vamos ao que interessa que resolver a questão número 44, o assunto é auditoria, caiu no segundo exame de suficiência de 2016 para a bacharel, vamos lá. Uma equipe de profissionais de auditoria independente foi contratada para auditar as demonstrações contábeis de uma sociedade empresária cuja atividade é a compra e venda de mercadorias. Ao realizar os procedimentos de auditoria no estoque de mercadorias, os profissionais de auditoria confeccionaram o seguinte papel de trabalho, tem aqui as mercadorias 1, 2, 3 e 4, quantidade inventariada para o item 1, 80 unidades, para o item 2, 15 unidades, para a mercadoria 3, 23 unidades, para a mercadoria 4, 42 unidades. Custo de aquisição de cada uma, valor realizável líquido total. A quantidade inventariada corresponde exatamente à quantidade de mercadorias constantes no sistema informatizado de controle de estoques. Após avaliar as informações evidenciadas no papel de trabalho e considerando-se que a empresa não havia realizado nenhum ajuste, os profissionais da auditoria devem requerer a sociedade empresária que faça 1. Letra A. Ajuste equivalente ao aumento no montante de R$4.500,00 referente ao saldo de estoque da mercadoria 4. B. Ajuste equivalente à redução no montante de R$360,00 referente ao saldo do estoque da mercadoria 3. C. Ajuste equivalente à redução no montante de R$300,00 referente ao saldo do estoque da mercadoria 2. Ou D. Ajuste equivalente ao aumento no montante de R$2.000,00 referente ao saldo do estoque da mercadoria 1. Peço que pause o vídeo, tente responder Daqui a pouco estou de volta, a gente resolve ela aí juntos E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Como é que foi? Tá fácil? Tava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício, coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução Vamos então fazer o primeiro passo O primeiro passo é a gente analisar as mercadorias 1, 2, 3 e 4 As suas quantidades, segundo o nosso próprio enunciado aqui, falava que as quantidades inventariadas do item 1 é 80, do item 2, 15 do item 3, 23 e da mercadoria 4, 42 Beleza, tranquilo, vamos agora ver os custos unitários Ele falava aqui também para a gente os custos de aquisição, 100 por unidade para a mercadoria 1 220 por unidade para a mercadoria 2 e por aí vai Eu apenas copiei, repara que eu estou apenas copiando para cá, e os custos total também, agora a gente vai fazer o seguinte, para poder calcular, a gente vai calcular essa tabelinha aqui, vamos calcular então Como que a gente vai descobrir o custo total da mercadoria 1? É simples, vai ser 80 que é a quantidade da mercadoria 1 vezes o custo unitário de 100, 80 vezes 100 o custo total da mercadoria 1 é 8 mil Beleza, tranquilo Agora vamos analisar o custo total da mercadoria 2 Vai ser 15 unidades 15 quantidades, vezes o custo unitário de 120 15 vezes 120, chegamos em 1.800 de custo total para a mercadoria 2 Agora vamos ver a 3 Mercadoria 3 são 23 em quantidade vezes 180 de custo unitário 23 vezes 180, chegamos em 4.140, é o valor ali do custo total Vamos analisar agora a mercadoria 4 A mercadoria 4 é o seguinte 42 unidades, a quantidade vezes 250 42 vezes 250, chegamos aqui em 10.500 de custo total O valor realizável ali em total O exercício já nos disse que da mercadoria 1 era 10.000 Da mercadoria 2 era 1.500 Da mercadoria 3 era 4.500 Repara que eu estou apenas copiando aqui Do exercício jogando aqui E da mercadoria 4 era 15.000 Reais ali Beleza? Agora a gente vai ter que analisar Qual que ficou com o valor abaixo do custo E qual que ficou com o valor acima do custo ali Vamos analisar o item 1 O mercadoria 1 no caso A mercadoria 1 aqui vai ser o seguinte 10.000 do valor total Menos 8.000 do custo total Repare que o valor total aí O valor realizável líquido total Ficou acima do custo total Em 2.000 reais Então a gente não vai fazer nada aqui A gente vai mexer apenas com aquela Que fica assim Que nem no exemplo aqui do 2 Você vai ver que O valor realizável líquido total Era 1.500 Porém o custo total era 1.800 O custo total ele supera Do valor realizável líquido Então aqui vai dar uma diferença de 300 É somente neste aqui Que a gente vai corrigir Beleza? Então aqui na letra C É o gabarito da questão Repare que A letra C ele exige um ajuste equivalente A redução no montante de 300 reais Referente ao saldo do estoque Na mercadoria 2 Já na mercadoria 3 A gente não vai fazer nada Por quê? Porque O valor realizável líquido total Ele é de 4.500 Porém o custo total é menor Ele é 4.140 Então como ele é menor Então a gente não vai fazer nada Dá 360 positivo ali E aqui também na mercadoria 4 No item 4 aqui A gente não vai fazer nada Porque o valor realizável líquido total É de 15.000 reais Menos 10.500 do custo total Vai dar um valor aí Positivo de 4.500 reais Então a gente não vai fazer nada Repare que O único que a gente vai mexer É aquele que O valor realizável líquido total Ficou menor do que o custo Você ainda assim Tem que fazer um ajuste de 300 Então Ajuste equivalente A redução no montante de 300 Em frente ao saldo do estoque Da mercadoria 2 Portanto aí Galera da letra C Tranquilo Favorável Se ainda assim ficou alguma dúvida Mande um e-mail para ContabilidadeTV Vou ter o maior prazer em responder E é isso aí galera Questão de auditoria Muito bacana mesmo Gostei bastante dessa E continue assistindo os próximos vídeos do canal Pois muita coisa boa vem por aí Inscreva-se no canal Dê um gostei E vamos juntos Melhorar o conhecimento da contabilidade Fui